Gostaria de dar uma boa noite a todos os cidadãos aqui presentes, saudar a mesa da pessoa do prefeito, aos amigos e colegas vereadores. E gostaria de abrir essa palavra para falar de um esforço humano que confia. Falar da responsabilidade social que cada um de nós aqui tem que ter no seu povo. Dizer que não só o exercício humano com controle de autismo é responsável por vida. E que amanhã nós, por sermos feitos matados, poderemos ser vítimas da nossa inércia. É preciso que a gente faça algo para que a gente possa garantir a saúde mínima. E dizer que essa união tem que ser feita. O papel do legislador é fiscalizar, cobrar, mas também poderemos juntos buscar recursos. Visando essa intenção de trazer melhorias ao município, é preciso andar esse processo de alvo. Dizer a vocês que se a gente não fizer algo, assim como perdemos nosso vício, porque temos estados ruins, que não dependem do exercício, mas dependem do estado, para a gente estar que se traga. Foi feito um pedido, veio uma operação tapaturada. A gente precisa de uma operação de bem-esperação, de finalização. A gente precisa que venha recursos imaginários e que não se esqueça melhor uma urgência. Até porque para se deslocar para a nossa coroa, a gente pode perder a vida no meio do caminho. Eu estou falando isso porque não só o povo, mas nós e quem amamos também pode ser vítimas. Dizer a vocês que eu estou cansada de se julgar do nosso da forma como ele está. Hoje participei de uma reunião com o grupo de estudo da UFES em relação à continuidade da audiência pública sobre atividades salineiras. Não sei se vocês têm conhecimento, mas está irreduzível o Ministério Público Federal em relação ao recuamento das salinas através do termo de ajustamento de condutos. Isso vai afetar mais de 50% da produtividade sal, que representa desemprego aqui para a região. E sem muito me preocupar, porque a atividade tem tudo a ver com o nosso município. Tanto para gerir, para quem quer que esteja no poder, como para as pessoas que dependem de um emprego para poder sustentar a sua família. Então eu estou cansada desse... Inclusive, eu não sei se vocês sabem, a área de Apicu, eles entraram com a ação de todas as localidades para serem ocupadas. Então as atividades que estão desenvolvidas nessa localidade vai ser afetada também. E isso muito me preocupa. Eu quero deixar um apelo aqui para o Executivo. Inclusive, eu saí de lá hoje para a gente marcar uma reunião com o Procurador-Geral para falar sobre esse assunto. E o grupo de estudo queria se reunir com Vossa Excelência aqui. Eu gosto de deixar... Se vocês vão orar para ser marcados, porque eles estão me preocupados. Porque se isso acontecer com as salinas, e que lá a nível federal, isso vai causar um impacto social devastador na nossa região. Apesar das pessoas não terem compreensão do que isso pode causar. Não só a nível de gestão, porque vai mexer nos recursos que estão repassados. Mas também a nível local, porque são essas empresas de sal que empregam a maioria das pessoas. E quem não está empregado diretamente, vende ou depende desse dinheiro que é investido na economia local. Então, eu vou dizer a vocês que eu quero um Rio Grande do Norte diferente. Estou cansada. Esses políticos, quando chegam agora mesmo para a nossa cidade, falaram de coisas, mas não é verdade. Mas na hora de defender o Rio Grande do Norte, a gente vê uma loucada fraca. Politicamente fraca. A exemplo é que a refinaria que foi pelo Pernambuco. Então, eu vou dizer a vocês que é um momento que a gente precisa lutar pela nossa região. E dá oportunidade a um Estado rico, belíssimo, mas que, infelizmente, tem que se governar por pessoas que não têm interesse em melhorar. Então, aí está o exemplo desse desgoverno estadual que está sucateando toda a cidade. Dizer a vocês que é preciso ter um olhar e ter que começar por nossa cidade, que é grossa. E dizer que o que for necessário para brigar, para trazer melhorias para esse município, eu vou estar pronta. Então, era isso que eu queria dizer. Dizer a vocês que acompanhem, porque amanhã vocês podem ter que se surpreendos com empresas dentro de fechão e ter pessoas familiares sendo desempregadas. E aí, o que fazer? Então, eu quero o Rio Grande do Norte diferente. E eu não vou me acomodar e não vou me aquietar. Chame de doida, chame de que quiser. Eu vou estar um pé na estrada, vou estar lutando e vou estar buscando o Rio Grande do Norte diferente. Obrigada. Aplausos Aplausos